Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre técnicas de modelagem criando um repelente em forma de espiral que é muito conhecido principalmente para quem é da década de 90. Eu vou apresentar ele aqui para vocês antes de a gente começar a parte da modelagem, só que eu já quero pedir a você que está chegando aqui agora no nosso canal para que se inscreva e faça parte da nossa comunidade. Para isso, clique aqui no botão abaixo em se inscrever, ative as notificações para receber os próximos vídeos e deixe aquele apoio para a gente através do seu like. E eu já deixo aqui o nosso muito obrigado pela sua participação, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que nós devemos fazer, como sempre, é analisar as nossas referências ou o que nós vamos fazer aqui através da modelagem. Eu já fiz uma pesquisa bem genérica aqui através do Google Imagens para mostrar para vocês e eu tenho aqui alguns resultados possíveis. Para esses resultados, eu selecionei algumas imagens aqui que a gente vai utilizar apenas como referência mesmo, então, abri essa nova aba aqui, tá? Esse repelente de insetos aqui, como eu falei para vocês, quem é da década de 90 com certeza vai lembrar, era um repelente muito utilizado aqui nos lares brasileiros e era um repelente que realmente cumpria promessa, ele repelia praticamente tudo, os insetos iam todos embora da casa, saíam todos, as pessoas também eram repelidas, repelia tudo, né? O que eu achei interessante de fazer esse tipo de modelagem aqui para vocês é que muitas pessoas que vão criar esse tipo de objeto começam a modelar o espiral manualmente ou pegam um shape em forma de espiral e começam a tentar modelar, mas eu vou mostrar para vocês que existem algumas técnicas que encurtam muito o caminho na hora da modelagem, principalmente quando nós falamos nesse tipo de modelagem, tá? E é claro, hoje nós estamos modelando um repelente em forma de espiral, mas você pode utilizar tudo que você vai aprender nessa videoaula para modelar uma mola de um veículo, para modelar uma chapa de um fogareiro, de um fogão elétrico, enfim, você usando a sua criatividade e lembrando que existem objetos que são semelhantes, você pode utilizar as mesmas técnicas que eu vou mostrar nessa videoaula, tá? Continuando aqui analisando as nossas referências, na próxima aba eu tenho aqui esses repelentes já empilhados e também conectados ali, né? Já que são dois espirais que conectam um no outro. Na próxima aba eu também tenho aqui mais uma referência muito boa, né? Dá para ver aqui mais detalhes do nosso objeto, embora ele seja um objeto relativamente simples, mas eu quero fazer os detalhes dele. E finalmente, na última aba, eu separei aqui, ah não, aqui nós temos só um mosquito, nesse caso aqui nós não vamos entrar na parte do mosquito, tá? Talvez em próximas oportunidades nós podemos modelar esse inseto aqui, tá? Mas vamos primeiro aqui começar pelo mais simples, que é a modelagem desse repelente. Bom, observem que o nosso repelente é uma linha, certo? E essa linha forma esse espiral. Nesse espiral eu tenho um encaixe, na verdade, de dois espirais, um dentro do outro, formando esse conjunto que nós vemos aqui na imagem. Para a gente poder começar, eu gostaria de fazer, por exemplo, essa ponta aqui, ó. Ou essa cabeça, né? Não sei como que podemos chamar. Então vamos lá no 3ds Max agora, eu vou abrir o programa, e eu vou criar essa ponta aqui, através de um plane simples. Inclusive eu vou maximizar a viewport com o atalho Alt W. Então temos aqui a maximização. E eu vou criar um plane simples aqui na nossa viewport, tá? Bom, criei esse plane, botão F4, para visualizar o wide frame. Shift J, ou simplesmente J, nas versões anteriores do Max. Agora vamos tirar os segmentos aqui da horizontal, né? E vou deixar somente esses segmentos da vertical. Aumentamos o tamanho aqui do nosso plane, vou reduzir a largura dele também, vou deixar um pouquinho mais fino. Vamos aumentar a quantidade de segmentos desse plane agora. Vou colocar aqui inicialmente 50, tá? E como eu disse para vocês, em relação ao corpo, vamos chamar assim, desse repelente, nós temos a ponta ou a cabeça dele um pouquinho maior. Então vamos voltar rapidinho aqui na imagem, só para analisar isso. Vejam que eu tenho aqui a largura do corpo, né? Um pouquinho menor do que a largura da cabeça, que é um pouquinho maior. Então vou fazer essa ponta aqui, já adiantando mais ou menos ali o que seria a cabeça. Vamos voltar lá para o 3ds Max. Outra observação também, rapidinho aqui, é que o giro é em sentido anti-horário, tá certo? Então eu vou fazer esse giro no mesmo sentido, vou começar aqui fazendo a cabeça. Vamos aplicar um modificador Edit Poly, nessa ponta aqui, que seria a cabeça, né? Então vou pegar aqui essa ponta, vou aumentar um pouquinho para cima, selecionando os vértices. Vou até fazer aqui um pouquinho maior, mais ou menos isso aqui está bom, tá? Só para a gente poder começar, daqui a pouquinho nós vamos acertar os detalhes. Bom, feito isso, agora eu vou aplicar um novo modificador a esse objeto. Então vamos vir aqui nos Modifies, né? Os modificadores. Vamos aplicar o modificador Band e eu vou aplicar um ângulo aqui de aproximadamente 120 graus. Depois eu vou mudar a direção do Axis para X e vejam que X vai entortar o objeto para baixo. Vamos mudar a direção aqui para 90 graus e nesse caso que eu vou precisar de um valor de menos 90, para dobrar para o outro lado, né? E vamos aumentar agora o ângulo para ver o que acontece. Então eu tenho o fechamento do meu objeto. Antes desse Band aqui, eu vou aplicar um outro modificador agora. Então vamos aplicar o modificador FFD 2x2. Aqui no FFD 2x2 vamos aplicar o Band para ver o que vai acontecer. Volto aqui no FFD nos Control Points e vou movimentar aqui os pontinhos para cima e para baixo. Então veja o que acontece, né? Nós temos o desalinhamento do nosso fechamento do Band e isso forma uma espiral. Para vocês verem aqui na prática, eu vou aumentar agora a quantidade de torções. Nós temos a mágica acontecendo. Agora o nosso objeto começa a se formar. Volto aqui nos Control Points do nosso Band e posso aumentar ou reduzir de acordo com a necessidade. Então aqui, por exemplo, vou pegar os dois Control Points, vou mover para dentro e para fora e vou ajustar aqui para dar mais ou menos a mesma largura nesse vão vazio aqui, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui a fazer o nosso espiral, né? Vamos fechar aqui um pouquinho. Aqui também na ponta vou deixar um pouquinho maior. Mais ou menos isso aqui está bom, tá? Outro detalhe, observando lá na nossa referência, a quantidade de voltas. Então eu vou pegar aqui uma outra imagem e vejam que a ponta do nosso repelente, ela tem aqui um total, vamos contar aqui de um, dois, três, quatro linhas mais ou menos. Então eu volto lá no meu objeto e eu tenho que contar um total de quatro linhas até a ponta. Então eu tenho uma, duas, três, quatro linhas, mas eu posso dar mais algumas torções aqui. Então vamos lá no Band mais uma vez. Vou fazer isso aqui, né? Vamos aumentar agora a distância dos Control Points. Fazemos isso aqui nos dois lados, né? Para ajustar o meio aqui. Vejam que o meio, ele termina não exatamente da forma que nós queremos, ele acaba torcendo aqui um pouco. Então eu vou puxar os Control Points agora no eixo X e Y para ver se dá para modificar alguma coisa. Aqui no caso não está funcionando muito bem. Vamos voltar no Band aqui e ajustar essa quantidade de voltas. Mais ou menos até aqui, eu acredito que está bom. E eu posso corrigir esse centro aqui através da modelagem. Então vamos vir aqui, agora criar aqui um Edit Poly, ou adicionar na verdade o modificador Edit Poly, certo? Vou criar uma cópia desse objeto também. Então vamos pegar o Select and Rotate, acionamos o Snap Toggle e vamos rotacionar pressionando o botão Shift. Shift, rotacionar um total de 180 graus. Vamos deixar como instância, clicamos em OK, mudamos a cor só para ver aqui os detalhes que serão alterados. Lá na vista top, na letra T, com o botão F3 aqui para visualizar a geometria, eu vou posicionar o meu objeto aqui dentro, tá? Então vejam aí que posicionei perfeitamente. Aqui eu ainda posso voltar a qualquer momento no FFD, no Band e fazer os ajustes. Por exemplo aqui, no FFD eu posso deixar o objeto um pouquinho mais fino, um pouquinho mais distanciado. Posso selecionar os Control Points também e ajustar aqui o fechamento, essa parte do meio. Perfeito. Vamos lá no Edit Poly agora, que está no topo aqui dos modificadores e vamos fazer manualmente agora. Então aqui, por exemplo, eu vou aplicar o Relax. O Relax não está funcionando muito bem, então vamos fazer manualmente aqui. Pego esse pontinho de Vertex, depois o outro, o outro e vejam que eu vou fechando essa ponta aqui, que seria aquela pontinha que eu mostrei para vocês lá da cabeça do repelente. Vou continuar aqui a modelagem manual mesmo. Essa parte manual, ela acaba sendo necessária em alguns momentos, como nós podemos ver aqui agora, né? Mas tudo bem. Vou só fechar aqui um pouquinho mais. Nessa ponta aqui, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui a nossa linha das Edges, fazemos um Ring, um Connect, Aplicamos dois segmentos, afastamos aqui com o Pinch e depois clicamos em OK. Selecionamos essa ponta, movemos um pouquinho mais para frente, aqui também, né? Só para ajustar a curva certinha aqui. Vou fazer aqui um ajuste bem rapidinho mesmo. Perfeito. E veja que a espiral já está praticamente pronta. É claro que cabem alguns detalhes, né? Você pode adicionar mais segmentos, fazer mais detalhes nesses objetos, mas no caso eu vou parar por aqui, né? Para a gente não estourar o tempo também. O próximo modificador que eu vou aplicar será o modificador Shell. Então vamos lá na letra S. Procuramos pelo Shell. O modificador Shell adiciona essa segunda malha, ou duplica a malha aqui, fazendo esse efeito de espessura no nosso objeto. Outra coisa também, que é um detalhe, mas eu quero adicionar, é essa curva, ou esse corte aqui na ponta, tá? Observem que todos eles têm esse pequeno corte. Então vamos lá na vista top. Antes do Shell, aqui no nosso Edit Poly, eu já vou fazer isso, vamos rotacionar aqui um pouquinho. Fazemos aqui uma espécie de corte, né? Só para ficar bem parecido lá com o nosso modelo. Lembrando que os detalhes sempre fazem a diferença, né? Vamos selecionar aqui agora, depois do Shell, vou aplicar mais um Edit Poly, para ficar mais fácil aqui de entender. Selecionamos essas duas linhas e aplicamos um loop, e depois movimentamos essas duas linhas para cima no eixo Z, para dar esse efeito aqui também de sobreposição. Então vai fazer esse resultado aqui para a gente, tá? Se eu aplicar um Turbo Smooth nesse momento, eu já sei o que vai acontecer. O meu objeto vai ficar bem arredondado, mas vamos ver aqui o que vai acontecer, e veja que ele ficou arredondado. Só que nessa parte de baixo aqui, eu gostaria que ele ficasse um pouco mais, digamos que rígido, né? Então vamos voltar aqui no nosso Edit Poly, selecionamos essas duas edges aqui, fazemos um loop, e ele vai selecionar o loop até no centro. Agora vamos aplicar um Crease. Então vamos aqui em Crease, colocamos o valor em 1. Aqui nessa ponta também eu já vou adiantar, vou aplicar um Crease aqui, com o valor em 1 também. Então tiro aqui a seleção, aplico o Crease, e depois o Turbo Smooth. Vejam aí que já ficou mais interessante, né? Vamos aumentar aqui a quantidade de divisões, e temos a modelagem básica aqui do nosso objeto. Falta agora adicionar só os detalhes. E quais são esses detalhes? Se formos mais uma vez lá na nossa referência, vamos observar que tem aqui uma cavidade, né? Uma cavidade para colocar esse repelente em um suporte. Então voltamos aqui no nosso repelente, pode ser no Edit Poly, que está logo aqui acima. Vou selecionar pela vista Top, botão T, e aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro, fazemos um Ring, e um Connect com um segmento. Selecionamos esses quatro polígonos aqui, de cima e de baixo. Vou mostrar para vocês que os quatro foram selecionados. Aplicamos um Inset. Vejam que o Inset vai fazer essa inserção. Lá na vista Top agora, vamos ajustar aqui os pontinhos de Vertex, para que fique bem retinho, né? Observem que eu estou fazendo aqui, tanto na parte de cima, quanto na de baixo. Eu estou fazendo aqui com a seleção da vista Top, para ficar mais interessante aqui para a gente. Mais uma vez aqui, ajustamos esse pequeno recorte. Aqui está bom. Vou distanciar isso aqui um pouquinho, no eixo Y e X, que também está ótimo assim. Voltamos lá na perspectiva, para finalizar aqui o nosso modelo. Fazemos mais um Inset. Pode ser um Inset bem pequeno agora. Perfeito. Aqui eu vou escalonar esse objeto. Então, vou selecionar aqui também, o escalonamento no eixo central da seleção. Descemos um pouquinho, e clicamos em Bridge, para poder fazer a ponte aqui desse objeto. Botão F3 novamente, e temos aqui agora as duas cavidades. Eu não sei se ficou muito grande, ou se está no tamanho normal, mas eu vou deixar para vocês aí, que estarão estudando, para que façam melhor. Bom pessoal, é isso. Temos aqui a modelagem. A partir de agora, é só criar um material verde, com um noise, para poder fazer o bump, aquela rugosidade, que possui ali na superfície do objeto, e criar as suas renderizações. Ficamos por aqui então. Espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas, sobre modelagem 3D, de um repelente. E no mais, eu deixo aquele grande abraço a todos, e aguardo vocês no próximo encontro, aqui no site GFX Total. E no mais, eu deixo esse vídeo, E aí,